Oi gente, eu tô aqui de novo, eu sou a Dani, tô aqui pra falar pra vocês agora da novidade do ciclo 15, novidade de capa, é o teu parfum Luna intenso. Gente, sou muito suspeita pra falar de Luna, porque todas as edições que lançou de Luna, eu amei. Bem, amo, o meu preferido sempre foi Luna tradicional, amo fragrâncias desse tipo, desse tipo chipre sensual, então eu sou muito suspeita pra falar. Claro que eu vou dizer que eu amei o Luna intenso, é uma fragrância pra noite, gente, porque ele é bem intenso mesmo. Pra quem quer um delparfum intenso e sofisticado, esse aqui é o cara. Bom, ele tem umas notinhas, bom, ele tem, gente, o patchouli heart, agora acho que a onda, a moda da natura é o patchouli heart, né? Antes era a Fava Tonka, agora acho que eles estão na vibe do patchouli heart. Eu sei quem viu a resenha do Una Senses, eu falei do patchouli heart, que tem na composição também e agora tem no Luna. Inclusive, eu senti muito na minha pele o patchouli, ficou bem intenso. A vanila não ficou muito, apesar dele ter um toquezinho de vanila e de pêssego também, eu achei que o patchouli ficou mais intenso, mais destacado, tá? Bom, ele, olha, dobrei a página, não fico perdida. Ele tá aqui na página 10, tá com preço de lançamento também, tá de R$139,90 por R$99,90, tá? Um preço legal. Gente, pra mim, é um nacional com qualidade de importado. Super fixação na minha pele, ficou super bem mesmo. A fragrância também, a fragrância dele me remeteu muito ao CH da Carolina Herrera, o CH, né? Aquele vermelhinho, achei super parecido. E me lembrou também o Nina Estase, que é, que são três fragrâncias aí, chip, bem parecidas umas com as outras. Pra nossa tristeza, ele é só 50ml, viu, gente? Apesar que é intenso, né, gente? Vou usar pouquinho. Enfim, gostei muito. Acho que, diferente de Essencial, de Una, acho que ele tem uma sofisticação diferenciada. Acho que ele é um pouco mais sofisticado, tanto no frasco como na fragrância. Eu achei bem mais sofisticado do que dos outros. Não desmerecendo, claro, mas eu achei esse mais top, como falam aí, né? Como a gente diz. E é isso, gente. Adorei, super indico também. Pra aquela noite especial assim, mundo intenso. Tá? E é isso, gente. Não esquece de dar o likezinho, de se inscrever no canal, pra ficar por dentro das novidades, das resenhas também. Vai vir mais resenha por aí. Sempre que tiver uma novidade, a gente tá aqui pra mostrar. Tá bom? E um beijo e até a próxima.